Eu vou mostrar tudo pra vocês Vamos começar daqui, gente? Olha, filha, aqui tem uma geladeira Sonho de menina, R$99,99 Vem! A casinha da Mônica Aqui é a área da Fisher-Fries A girafa, que é tão desejada aí pelas mamães Telefone Esse daqui também é bem legal A cabaninha está na promoção aqui, olha Gente, vamos vir aqui? Aqui, filha Mostra aqui, filha, olha Olha, filha, mostra aqui, olha Está na promoção aqui, escuta Olha, filha Da gatinha Ela é elétrica É, vamos ver aqui, olha Casa dos sonhos Da Barbie Que legal, filha Olha a faixa 169 39% de desconto Olha aqui E Maria Clara JP A boneca da Tania Clara 159 Da Gi Pequena Deixa eu ver como está 54,99 Olha quem está aqui A boneca do Lucas Dentro Tem um jogo do Chão é Lava Ih, tem um jogo do Chão é Lava 79,99 Também tem refeixi Não Olha Olha o que tem Ih, para fazer pulseira Conjunto de instrumentos musicais 129,99 Olha aqui Olha que bacana Olha como que é grande 79,99 Olha Tem bastante coisa aqui Esse brinquedo Tá bom Esse daqui Totoquinha Esse daqui A gente me usou muito Olha Bebê com foco Olha Olha essa boneca Filha 69,99 Gostosa de abraçar Olha Cuidado A cabine Da Lou Ih, olha aí A marcha Tá quanto, filha? Tá 199,99 Casa da marcha Com atividades 189,99 Banheira bebê Banheira bebê Gente Vamos ver aqui Vamos Gente Olha o sonho da Yasmin aqui Mas não é esse ainda Não é esse ainda que você quer Não é esse ainda que você quer Não é esse ainda que você quer Esse daqui Gold Clam Não tem preço Esse daqui de unhas 159,99 Olha, pra fazer Anel 249 Vamos caçar as promoções, Yasmin Aqui, olha Aqui, olha Kit da Barbie 69,99 Olha Pra lavar a louça Pra ensinar os bons modos pras meninas R$ 149,99 É um mini micro-ondas Esse daqui tá valendo a pena, hein R$ 49,99 Bora A Ariel R$ 299,99 Vamos caçar as promoções, Yasmin Olha esse porquinho aqui Pua porquinho, mano R$ 169,99 Olha Mostra aí, Fico Baby Alive Agora mostra o preço Mostra o preço pessoal R$ 169,99 Olha Aqui, olha Sessão aqui das Baby Alive Olha Olha quem tá aqui Baby Alive Baby Alive Aqui Olha As Princesas Filha Olha o tamanho Dessas princesas Olha Branca de Neve R$ 299,99 Cinderela Olha o tamanho Dessa Ana Olha 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 que lindo Filha Desce Um balanço Olha R$ 169,99 R$ 99,99 R$ 99,99 Isso é de verdade? Não É sim Mas faz barulho Mas não lava a roupa, não Vamos ver mais Vamos caçar mais promoção A geladeira Aqui Olha R$ 100,00 De desconto A geladeira do Mickey Gente Olha isso Mostra aqui Filha Primeira A cozinha Olha Das princesas Mas olha Olha A cozinha Aqui R$ 199,99 Ah Olha Olha o sonho Dela Aqui Penteadeira Né Tá quanto? R$ 149,99 R$ 149,99 R$ 149,99 Penteadeira Da Minnie Também R$ 149,99 R$ 149,99 Aqui Olha A bateria R$ 399,99 R$ 149,99 R$ 149,99 Carro da Lua R$ 149,99 Olha que bacana DJ Mixer Multifed R$ 129,99 R$ 149,99 Ele muda de cor, né Tem o preço Esses não tem o preço, né Ah Ah Tem aqui Esse bichinho aqui R$ 149,99 Olha O kit ninja do Naruto R$ 89,99 Patrulha Canina Olha que promoção Aqui R$ 199,99 R$ 100,99 Adota pet hug Vamos, filha Vamos caçar mais promoções Olha R$ 39,99 Olha que bacana R$ 89,99 Esse lançador Mas esse aqui Não me enriquei Eu gosto Eu vou falar com a mamãe O grandão está R$ 349,99 Vamos ver as promoções Aqui Olha 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 Tem a boia das princesas R$ 49,99 Olha A proteção É Essa boia daí É um colete Nossa Está só R$ 19,99 A piscina Com cobertura R$ 69,99 Olha aqui Olha esse Chute a gol líder Tem com as traves E a bola Capacete fila junto R$ 99,99 Tem os patins Olha O Batman Tem da Barf Patrulha Kalina Tem da Rosen Tapete para pintar R$ 99,99 Tem as massinhas aqui R$ 12,99 R$ 12,99 R$ 12,99 Sonho é É um sonho Ah Os dentes R$ 159,99 Olha aqui Olha aqui A mochilinha R$ 59,99 R$ 59,99 E esse joguinho aqui Olha O jogo pula macaco R$ 7,999 R$ 7,999 Calma aí Calma aí Aí não Olha Genca R$ 99,99 R$ 99,99 O desconto está bom Olha esse aqui Que faz parte Da Da Recordação De todas as crianças Dos anos 80 Cara a cara Cara a cara Quem não lembra O jogo do lado Para fazer experiências Quintas Olha aqui A picape R$ 99,99 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 Não sei o que que é isso Fila Nem você sabe o que que é Olha aqui Olha Então Olha Então É isso E tchau Tchau, tchau.